Fala ai monecada Vlad na área trazendo aqui mais um gameplay com o Steel Ocean e a nova atualização Eu vim aqui pra falar da nova atualização que teve, que eles incorporaram uma segunda linha de Battleships nos ingleses que eu fiquei assim de... bom, daqui a pouco eu tava upando aqui a linha do Intrepid, Netuno, Orion e Revend Ai eu tava jantando dinheiro pra comprar o Revend, que ai depois vem Queen Elizabeth, Nelson, Vanguard, Leon, Leon 2 Isso eu conhecia por causa da época que eu joguei o Nive Field 2 Só que eles foram botar aqui, Invencible, Indefatigable, Leon, Tiger, Renault, Hood, acho que é o E-Class, G3 e o K-Class Qual é a diferença básica que eu percebi nesse Battleship? É velocidade Enquanto o Netuno aqui não sai dos 20 O Indefatigable, ah tá, vamos de Leon que é mais fácil Leon faz 28.28 nós O Orion não sai dos 21 A diferença também de armadura é 102, 305, 275 Que é deck, side e bush E deck é a parte de cima, side é a lateral e bush, já que segura o torpedo É bem diferente Esse aqui tomando deck já erra Ele é bem mais papel Mas ele ganha na velocidade Ah, vamos ver aqui o Speed Tales Quero ver aqui o armamento Beleza Ele faz dois tiros por minuto O Orion Dois por minuto, quer dizer mesmo o Fire Hit Dois por minuto Dois por minuto 1.9, quer dizer já começa a ficar mais lento Aí lá na frente que é a linha que está seguindo Faz 2.25 por minuto E o outro faz 2.1 Quer dizer um pouquinho mais rápido Não dá muita diferença É O que que teve mais de atualização Teve aqui Tem Rio Noto Noto Não, vem lá Esparc Ah, entrou aqui a bandeira italiana com Livorno Autoshock leva 6 Surcop Shang King Que é esse tier 8 aqui Que é o bb Do tier 7 Ah, Shang americano, não teve nada de edição, basicamente a mesma coisa, eu como já fiz o vídeo do Orion, a situação dele aqui, até a configuração dele, são 2 na frente, 2 atrás e 5 vira para os torres laterais, ele só está me faltando aqui o dinheiro para comprar a próxima expansão, próximo navio, para pesquisar, o outro ele é bem parecido, só que não são 5 canhões, são 4, isso dá uma diferença no poder de fogo, quer dizer, tem menos poder de fogo, mais velocidade, é como se fosse aqui, olha, o repouce, é mais leve ainda, mas ele chega a 30 a mais, aí eu vou fazer aqui um gameplay com com Leon, sem que eu vou falar de merda que eu estou economizando dinheiro, e seja o que Deus quiser, ah, e outra coisa que eu vi que eles adicionaram, é partidas quando estão pouco populadas, até o tier 3, é, adição de bot, quer dizer, mesmo tendo pouca gente, você ainda consegue formar crédito, e eu ganhei aqui uma premiação, não sei porquê, ganhei 5 reais por mês, tenho mais trocadinha, atividade, ganhei 5 mil, 20 mil, 11 mil, 15 mil, 30 mil, a partir do tier 47, rapidinho a partida vai interrer, se não entrar eu vou dar aquele picote, mas tarde, assim que voltar para partida, eu volto a gravar, valeu pessoal, até daqui a pouco, Já choque a partida, agora no meu grupo tem 3 Battleships, 4 Destroyers e 2 Subs, só que do outro lado tem o Heavy, Cruiser, 2 Battleships e 4 Destroyers junto com 2 Subs. É aquela coisa né, eu como não tenho muito poder de fogo e não tenho muito range, vou ter que fazer uma coisa mais moderada, e to jogando aqui acompanhado dos meus gatos, no momento tem filhote, é filhote não, o nome dele é dinheiro, o filhote quer subir no meu colo está voaceando as minhas pernas, quando eu voltar com a câmera vocês vão ver a cara do dinheiro, ele me unhando todo, paro de um porra? Assim, como no World of Warships é muito saudável você sair rushando, que nem um desesperado, porque você vai ser explotado, eu to aqui com o tier 5, que é o Bayer, bom que ele não tem avião, mas o Kongo, não, o Kongo também não tem avião, acho que nenhum deles tem avião para disputar, nem no meu time, porque é 2 Lyon, 1 Nevada, Nevada está no ano interno, agora é aguardar Q, reduzir a velocidade, já que eu to sem camuflagem, porque a camuflagem também é o jogo, ele. Esse aqui que tá paradiante. Tô morto Do lado, do lado, do lado Agora entrou no range Cara, é difícil você tá assistindo Errei tudo Foi bom nisso aqui E aí É rito Vai, 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 vai Boa Boa, levei De minutinho a gente ta tomando aquela absurda Pior que não tem como explotar Porque ta distante De minutinho a gente ta tomando uma absurda De minutinho a gente ta tomando uma absurda E aí . 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 nem roubou-se para cima dele, é o torpede de venda, gente caraca, 419 salve de dano, que bom abritou o armador, eita, caraca ele tancou tancou o torpede todo do destroyer, do sub o que vocês acharam? a secundária é feio nossa a defesa é um estrago tchau tchau, depois dessa ninguém tinha como tancou depois dessa foi abraçando ainda fiz alguma coisa 11.000 de crédito 770.000 de crédito então pessoal esse aqui é o vídeo que eu fiz hoje do Steel Ocean jogando de Leon 1924 se você curtiu deixe seu like se você não curtiu pode deixar de like eu não fico chateado com isso mas se você tiver qualquer coisa para falar pode deixar seu comentário aí abaixo da descrição que assim que eu ver eu vou responder como sempre respondo todos e se você não é inscrito no canal e quer receber mais vídeos como esse dá o subzinho lá, se inscreva e dentro da caixa de se inscrever dá o subscribe tem a engrenagem você vai lá dar o clique e receber a notificação que assim quando sair vídeo novo você vai receber a notificação valeu? muito obrigado pela sua sua audiência muito obrigado pela sua visita e até a próxima pessoal antes sem esquecer aí embaixo na descrição tem um link do watchfest que é o programa para redução de lag é um link patrocinado se você quer jogar com um pouco menos de lag dá uma olhada lá e confira se gostar compra que pode te ajudar a reduzir o seu lag e tem um link do patrão que é se você tiver a fim de dar uma ajudinha pro canal pra melhorar a minha produção aqui eu vou ficar muito agradecido valeu fui até um abraço até uma próxima e um abração fui